Nesses primeiros meses de 2021, além de priorizar a saúde, Suzano também está estendendo a mão para quem mais precisa. Pensando na vida de cada um, algumas ações para arrecadar mantimentos foram colocadas em prática, como a vacinação solidária, o PlantBem, o Catatreco Solidário e o Drive-Thru Solidário, o fornecimento de cestas básicas aos mais de 5 mil alunos da rede municipal, a ação com o Banco de Alimentos, que distribuiu mais de 4,5 toneladas para as entidades sociais, e com o apoio do governo do Estado de São Paulo no fornecimento de alimentos, todas essas iniciativas formam a ação Suzano contra a fome. De quilo em quilo e de doação em doação, Suzano faz a maior mobilização social da história, unindo corações para ajudar muitas famílias. Essa é uma nova Suzano, que surge mais solidária e unida para fazer cada dia uma cidade melhor para todos. Prefeitura de Suzano Prefeitura de Suzano